Bom dia amigos, eu venho comentando insistentemente há muitos anos, em muitos vídeos, que alto-falantes eficientes, alto-falantes antigos, macios, são muito mais eficientes, que demandam pouca potência para produzir o mesmo som de um alto-falante de mil watts, acionado por mil watts. Eu tenho comentado insistentemente, isso tem me rendido muito filho da truta, cretino, burro, não entende nada, você é um imbecil, é que eu apago, vocês não têm notícia dessas ofensas que os animais quadrúpedes fazem, são alguns jegues que populam o nosso território brasileiro. Infelizmente os jegues se multiplicam muito e criam muitos jeguinhos, entendeu? Então nós já temos agora uma juventude cheia de jegues, entendeu? Que fazem esse tipo de atitudes grosseiras. Amigos, são sempre bloqueados, vocês não têm nem notícia. Observe a caixa, ela é só de duas vias. Você pode crer que ali dentro tem um alto-falante com um imã pequeno. Sério, esse imã dele, se tiver um diâmetro de 12 centímetros é muito. Se a espessura do imã for 5, 6 centímetros, é muito. Certamente você pega o cone e aperta, não é duro. Pois é, assim que eram as coisas feitas. Com qualquer 2, 3 volts, ou seja, um lote de potência, esses alto-falantes faziam uma zoada danada, um barulho danado. Eram muito mais eficientes. Se você produz um som e não precisa de potência, isso significa eficiência. Se você produz assim, um lote de som, um lote acústico, que é outra história, hein? Às vezes você tem mil lotes de som para produzir um lote acústico. O lote acústico é dificílimo de se obter. É um som muito forte, um lote acústico. Um lote elétrico do amplificador é outra história. Esses amplificadores com 2, 3 volts, ou seja, um lote elétrico, são capazes de chegar perto de um lote acústico. Vamos dizer, apenas teoricamente. Não são, não. Mas vamos dizer. E já para ter o mesmo volume nesses alto-falantes pesadões que ele tem nessa coluna de monstrengos pretos, ele mesmo falou, o Cristian Almeida, que precisa de 150 watts, 15 vezes mais potência. Ou seja, os alto-falantes dele são 15 vezes menos eficientes. Como tem 4, multiplico por 4, são 60 vezes menos eficientes. Olha que porcaria que nós temos na atualidade. Eles foram subindo as potências elétricas e os caras tiveram que modificar os alto-falantes, endurecer para o alto-falante não chegar no fundo do curso. Para não bater no fim do curso. Aí tiveram que botar ímãs grandes para controlar melhor essa situação. Tiveram que fazer aranhas centradoras duras para evitar que ficasse mole e o movimento de uma potência muito alta fizesse bater no fundo. tiveram que aumentar a espessura dos fios que enrolam a bobina, que são muitos metros de fio que estão enrolados ali. Muitas espiras. Isso equivale a muitas gramas de peso. Aí você tem problemas de inércia quando você manda para fora ou manda para dentro. Depois você tem que inverter o sentido desse movimento. Você tem que frear esse movimento. É como se você estivesse correndo a toda velocidade e você quer frear, você leva alguns metros correndo para parar. Você não para imediatamente se estiver correndo a toda velocidade. Você não para. Assim também uma bobina pesada, quando ela é impulsionada para frente, você não para e reverte o movimento dela rápido. O resultado, a mão da elétrica manda voltar enquanto que o alto-falante ainda está indo para frente por conta do peso. Ele vai se deslocando para frente, você já deu a ordem, volta, volta e o cara não consegue. Que bom que o Christian cooperou fazendo esse teste e fazendo esse comentário que eu achei a melhor parte do teste. Esse comentário que serve para o crescimento intelectual de vocês e para a evolução. Eu venho dizendo isso há muito tempo. Mas eu sei que essas pessoas não têm a visão real, a experiência na vida. Se eles não experimentaram isso no dia a dia, eles não conseguem absorver essa informação. O Christian já tinha essa ideia. Agora está solidificada na cabeça do Christian. Não resta mais nenhuma dúvida para ele. Que som é eficiência. Que não tem nada a ver com potência. Que ele pode procurar um amplificador de 10 watts. E ligando essas caixas vai ficar bem servido. Agora ele pode pensar em um classe A para experimentar ouvir um classe A. Já te adianto, Christian. Não vai gostar, mas procura um classe A. Porque o classe A com 10 watts é fácil de você encontrar. Empurra essas suas caixas aí com o classe A. Depois me diz o que é que você achou. O classe A, curiosamente, o amplificador classe A, vocês vão dizer que é um absurdo o que eu estou falando, mas não é. O amplificador classe A ligado na caixa direita e você bota um classe A B na caixa esquerda, o da direita, que é a classe A, vai parecer mais possante. Esse é o fenômeno dos classes A. É o fenômeno. Os classes A aparentam mais potência do que elétrica. Do fato tem. Desculpa, eu acordei agora. Estou zonzinho de sono. Ainda estou com voz de tubarão. Está certo, gente? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Que bacana, cara. Olha. Grande contribuição, Christian. Porra, grande contribuição. Você está me ajudando a tirar nosso pessoalzinho da ignorância. Ainda está cheia de cabeça de potência aí. Tanta gente que está vivendo na maionese, cara. Não sabe da realidade do mundo. Sim, sim, vocês vão dizer. Mas cadê o alto-falante macio? Tem, cara. Mas é no exterior. São os alto-falantes de 5 polegadas, de 4 polegadas. Sério, tem caros para caramba. Tem uns alto-falantes bons para caramba por aí, cara. Estou te falando. Sério, tem sim. Um abraço, amigos. Bom dia. Nesse domingo.